Tekken 7, finalizando todos os personagens, bora! O último foi o estilo, agora a gente vai com a Nina. Ó, tá de noiva, ó. Após falharem capturados de Nukazama, Nina Williams decidiu que era hora de ela e a Mishima Zayabatsu se separarem. Em seu primeiro trabalho como assassina particular, foi encarregada de se infiltrar em um casamento da máfia, no papel de noiva. Durante a cerimônia, eu vi um tiroteio em que Nina eliminou todos os seus alvos. Porém, o tumulto atraiu a força Tekken, que fora enviada para controlar a violência, e eles a perseguiram. Com a força Tekken se tornou em calço, Nina fugiu. Foi então que ela esbarrou em um homem que parecia vagamente familiar. O homem não a deixou em paz. Parecia que havia algo que ele queria dizer a ela. Nina decidiu que um confronto seria sua melhor chance de escapar. Cara, ela foi para um casamento e ninguém percebeu que não era noiva. Estava muito igual, então, a noiva, hein. Você viu isso? Ô, meu amigo. Esse chute é clássico, hein. Pegou. Ó, toma. K.O. Poucas ideias, né? Ronda 2. Fute. Eu acho que matou. Não sei. K.O. É um absurdo, né? É um absurdo, né? Pirei, hein. É isso. Nina Tekken 7 Pago. Você assistiu até aqui? Muito obrigado. Se cuida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.